Opa! Beleza? Eu sou o Alexandre Del Quelele e estou passando aqui rapidinho para mostrar para você a capa de prancha de Surf da Ohana. Essa capa aqui é térmica, refletiva e é um modelo de pranchinha que eu estou demonstrando agora, mas eu tenho para fanboard, longboard e stand-up. Ela tem 6mm de espessura e forço duplo no bico. Tem esse bolso externo aqui na parte da rabeta que dá para você poder guardar alguns acessórios e também tem essa elevação extra aqui na parte da rabeta que dá para você poder guardar a prancha de surf com as quilhas se quiser. Ela tem um zíper de 10mm com dois cursores, ele começa aqui próximo ao bico e termina do outro lado da rabeta, então fica bem fácil para você poder colocar e retirar a prancha. Vem com alça de mão e alça de ombro destacável. Eu tenho ela em outras cores também, mas o material térmico refletivo sempre vai estar por baixo do tecido e na parte interna também. Se você gostou da capa de prancha, na descrição deste vídeo tem um link completo com a informação do produto. Valeu! Tchau! 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 Tchau!